O serviço, as atividades culturais, a área de abrangência, tudo isso é o Verão Numa Boa que começa a partir de sábado aqui no Rio Grande do Sul, esse programa para atender melhor a população aqui do Rio Grande do Sul. Para falar desse assunto, nós estamos recebendo o coordenador executivo do programa Verão Numa Boa, Rodrigo Oliveira, e o coordenador adjunto de inclusão digital, Gerson Marrey. Fiquei engolindo palavras, a gente quer falar ligeiro e dar todas as informações para passar a palavra a vocês. O ano passado, uma das coisas que chamou bastante atenção foi o projeto de economia solidária que chegava ao litoral. Esse ano ele chegará a mais cidades, não só ao litoral, tem também em outras regiões? O programa de economia solidária, ele acontece em todo o estado. Nós, inclusive, inauguramos, estamos articulando a cadeia da economia solidária vinculada a produtos com lã, que é muito da característica gaúcha. No verão e no litoral, nós estamos envolvendo, ano passado nós tínhamos o embrião e agora nós teremos uma ação muito mais contundente na cadeia de sorvetes de frutas nativas, que é uma experiência muito interessante daquilo que a TV testemunhou lá. Nós já tivemos uma ampliação muito profunda e também, não só a economia solidária, mas o pequeno empreendedor tem tido um apoio através da política de microcrédito. Nós estamos com as estações de microcrédito nesse momento no litoral, justamente para aquele que quer eventualmente apresentar um tipo de ação, um projeto ou se qualificar para movimentar a economia no litoral, ele acontece muito o ano todo, mas especialmente nesse período. Então, certamente, ele será beneficiado e atingido. Então, o programa também pensa nesse viés de fomento da economia, não só a partir do turismo. No turismo, inclusive, se tu me permite, nós temos uma novidade. Ano passado, pela primeira vez, a Secretaria do Turismo, a Secretaria Abigail, junto com a Fundação Universidade de Estácio, fez uma ampla pesquisa com os turistas e viranistas no litoral, com informações individualizadas de cada município. Então, agora, no dia 21, nós vamos entregar para cada um dos prefeitos e das prefeitas, um relatório completo da sua cidade sobre aqueles equipamentos turísticos. Porque a gente falou muito em economia, geração de emprego e renda, o turismo é a sexta economia mundial e é a que dá retorno mais rápido para a população. Então, a gente tem que perceber também esse período como um momento muito efetivo. Vai ser uma ferramenta, sem dúvida, estruturante. O governador, o primeiro ano de governo, resolveu instalar um programa. A gente fizeram operações verões. A gente fazia um mês antes, dois meses antes e o Estado se organizava para ter vindo no litoral. Com o programa, a gente está nos permitindo fazer um planejamento. A gente começa em abril já o planejamento dos verões da etapa subsequente e ter ações de envergadura mais estruturantes. E esse é um exemplo que vai permitir que os municípios elaborem políticas públicas muito mais efetivas. Tem que ter esse contraponto dos municípios, das prefeitas. É um contraponto. Especialmente porque os municípios têm uma visão muitas vezes equivocada, especialmente do litoral norte, por acreditarem que a maioria das pessoas que afluem para o litoral são veranistas. O que são veranistas? As pessoas têm uma segunda casa. Quando, na realidade, o que a pesquisa comprovou é justamente o contrário, que a maioria absoluta são de turistas, que, portanto, movimentam mais a cidade, o comércio, enfim. Então, isso tem sido muito bacana e a gente tem certeza que, a cada verão, o Estado vai melhorar muito como um destino e essa ideia de verão numa boa está se concretizando no dia a dia. E são pessoas que necessitam de serviços, né? Claro, não é só o lazer, serviços em geral, muitas vezes consultar até uma multa de trânsito. E aí, como é que não seja necessário? Mas como é que pode fazer esses serviços? Como serão? Então, Leona, o nosso programa, a Riesma Digital, é um programa transversal. Assim como o Verão Numa Boa, ele congrega o esforço de diversos órgãos do governo. Importante ressaltar aqui o papel da Procergs, a nossa empresa de informática do governo do Estado, a Secretaria de Turismo, o Banco do Estado, o DETRAN. E com esse esforço, nós estamos também inovando este ano, com uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal e com a Concepa, estamos estabelecendo uma casa de governo no quilômetro 70, aqui da Freeway, no sentido do lado direito de quem vai para o litoral. Então, a nossa ideia é... Pouco depois da Polícia Rodoviária? Em frente à Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem uma casa ativa do lado esquerdo, quem está indo para o litoral, e do lado direito será uma casa de governo. Então, nós pretendemos, nessa casa de governo, congregar, disponibilizar vários serviços ao cidadão. Inclusive, tótens do DETRAN estarão disponíveis. O internet banking do Banrisul também estará disponível. A Secretaria de Turismo estará com uma equipe ali para fazer um centro de atendimento ao turista. Então, é a primeira vez que o governo do Estado preocupa-se em ter ali, no início da Freeway, um ponto, uma referência e prestar mais serviços ao cidadão. E das atividades culturais, propriamente? Muitas, como sempre. Muitas. Culturais e esportivas, né? Porque entra também a Secretaria de... Culturais e esportivas. Nós teremos, só na área de esporte, foram 80 editais selecionados. Sai um pouco da monocultura do futebol, eu gosto muito de futebol, mas sai um pouco dessa monocultura. Sai completamente, aliás. São mais de 10 modalidades esportivas e de recriação, lazer. De cultura é diversificado. Nós temos, desde o Estação das Águas, da Corsa e do Banho do Sul, que vão promover 12 shows com artistas de categoria local, regional, nacional, inclusive. Nós teremos também intervenções de ruas, surpresa, digamos assim, que se formam a partir da interação com a população de uma forma mais efetiva. Nós teremos um espaço com a Corag, que são espaços de leituras também vinculados aos telecentros, aos espaços do RS mais digital. E também teremos, além disso, muitos serviços. Nós temos, desde o Serviço de Vulnerabilidade da FEPAM, que hoje nós lançamos o primeiro boletim, nós teremos uma caravana por direitos, tanto, por exemplo, de promoção do enfrentamento contra a violência contra a mulher e também a denúncia. A gente pede muito um tipo de delito, de prática criminosa, que é muito, infelizmente, muito presente, pouco falada, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós não temos uma vigilância a respeito disso. A gente quer, inclusive, divulgar o DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos Nacional. E também teremos, estamos com ações que há muito reclamadas. Por exemplo, um conflito, especialmente no litoral norte, muito efetivo da pesca e do surf. Nos últimos anos, causou uma série de mortes, inclusive, de surfistas em rede de surf. Esse ano, em parceria com a Corsã, o governo do estado está demarcando, de Quintão até Torres, todas as áreas de surf, de acordo com a legislação internacional, que são tótens de 8 metros de altura, que permitem que os surfistas que estão dentro do mar, eles possam visualizar se eles estão na área correta. Com uma área de escape, inclusive, porque muitas vezes o adolescente, enfim, o menino, ganha uma prancha, quer ir surfar e ainda não está acostumado com a corrente e perde a referência de como sair do mar. Então, é um investimento de meio milhão de reais. Nós estamos fazendo nesse processo todo quase meio milhão de reais, atendendo em parceria com as prefeituras esse tipo de política. Então, como eu falei, Helena, são 34 órgãos. Então, com a tua permissão, eu queria deixar o nosso site, que ali é um portal. Quem quiser saber mais informações que tiver, mas está aparecendo no vídeo já, pode dizer. Isso, é o verãonumabo.rs.gov.br. Verãonumabo.rs.gov.br. Ali você vai ter informações turísticas, vai ter informações sobre a condição do mar, telefones úteis, onde encontrar serviços, a agenda do verão, enfim, um cardápio completo aí deste programa. Ainda poder acessar da beira da praia, inclusive. Pode acessar da beira da praia. Inclusive, nós, se o senhor me permite, nós estamos lançando para quem, hoje todo mundo já não é mais só agorizada, está muito acostumada com os aplicativos, né? Quem quiser baixar o aplicativo do RS Móvel, que no seu celular são mais de 50 serviços que você pode ter à disposição. Então, só baixar o aplicativo do RS Móvel como app, então você pode ter matrícula de escola do filho, está ali, pode ter consulta a veículos, todo tipo de consulta está ali, serviços de saúde, enfim, é bem bacana e o pessoal vai poder acessar. Bom, só tenho a agradecer a presença de vocês hoje aqui, é claro que a TVA vai continuar dando toda a cobertura. No sábado, nós estaremos ao vivo, diretamente da praia de Embé. Daqui a pouco, aqui no Jornal da TVA, nós vamos também ter informações sobre a bauneabilidade, que foi divulgada pela FEPA, que vocês nos adiantaram um pouco agora. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela sua companhia, lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto